Rapaziada, hoje nós vamos botar a vida em perigo aqui na Praça 15, pai, ó. E olha só o tamanho desse skate, pai. Cê é meluco, mano. O bicho é diferente. E outra, é gigantesco, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Vou até deitar aqui em cima no rolê, ó. Porque esse é diferenciado, hein, pai. Esse aqui, mano, olha, ó. Onde tá meu pé, onde termina o skate, pai. Confia. Bora agora, vamos continuar botando a nossa vida em perigo aqui, ó. Uma das maiores feiras do rolo aqui do Rio de Janeiro, a Praça 15. Olha que da hora, rapaziada, ó. Busão da aviação cometa esse aqui, ó. Pra quem não sabe, eu trabalhei nove anos de cobrador de ônibus. Esse aqui tá enferrujadinho, esse aqui. Esse aqui é antigueiro, hein, mano. Aí tem umas antiguidades aqui, ó. Olha que da hora. Peixinho da hora. Olha essas bolinhas do ringue-yang. Um vaso ali. Nossa, esse vaso aqui é diferenciado no rolê, mano. Esse aqui é bonito, hein, mano. Pensa nos negócios. Mas tem muita coisa, tem muita... Tem muita coisa diferenciada. Olha os talheres aqui, ó. E é pesado, ó. É pesado esse talher. Mano, nunca tinha visto um garfo desse tamanho, mano. Você já viram um garfo desse aqui, ó? É mais fino que o meu dedo. Esse aqui deve ser garfo pra petisco, né? Olha o tamanho dessa chave, mano. Eita peste, mano. Isso aqui é uma chave, mano. Já viu uma chave desse tamanho aqui? Tô usando agora. Será que abre isso aqui? Esse aí deve ser de chaveiro, propaganda. Às vezes é propaganda. É. Tá certo, o bagulho é bonito pra caramba. Aí, canalha, ó. A gente encontrou aqui, ó. Um Cristo Redentor aqui, feito de madeira. Bonitinho pra caramba. E aqui um Fusca 93, ó. Olha que da hora. Isso é diferenciado. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto sai esse Master Cisse seu? 150. 150. Esse aqui, na curiosidade, quantos são desses? 100 reais. 100 reais. Hoje a cara dá, tá? Hum. Olha, tem uns peixinhos ali. Outro avião aqui, ó. Não para de passar avião na feira, filho. E esse peixinho aqui, pai? Isso é diferenciado, hein? 350. Isso é bonito pra caramba. Tem umas espadas katana. Tem um controle aqui que eu não sei. Você sabe do que é isso aqui? Porque esse tem esse aqui, ó. Nem o vendedor sabe qual que é esse aqui. Esse aqui é... Sei lá do que é esse aqui, mano. Vai pilha na parte de trás. É diferenciado. É bonitinho, mano. Tem logo nenhum. Tem nada identificando. Seu nome é trazeminha. Não. A game... Tá só gamepad. Você sabe de qual videogame que é esse controle aqui? Põe no comentário se alguém souber, ó. E aqui estão os controlezinhos de Playstation 2, né? É, esse com o fio aqui. Mano, se eu colecionasse controle de Playstation 2, mano, ia estar enrolado. Porque tem muita versão diferente, mano. Dos piratinhas, sabe? Tanto dos oficial como dos piratinhas tem muita versão bonita, mano. E aí, vamos lá. Essa tesoura, ela é feita pra matar frango. Pra matar, não. Pra matar, não. Pra limpar. Pra destrinchar galeto, cara. Você tira o galeto da máquina. Entendeu? Aí o cara pergunta, você quer inteira ou quer os pedaços? Você quer os pedaços. Aí o cara vai lá e pô. Vai cortando ela. Separa asas e tal. E detalhe, ela é elmo. Uma marca boa. E ela é de cabo de prata. Prata. Prata 90, ó. Prata 90. Não dá pra ver. Prata 90. Eu não creio. R$160, tá baratinho, hein? Preciso de um galeto agora. Tá certo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Deixa seu like pra dar essa força pra gente aqui. A gente tá aqui, ó. No coração do Rio de Janeiro, na Praça 15, pai. Essa aqui é uma outra parte da praça, tá? Que essa daqui é onde fica as barracas, né? A parte de Muamba, de qualidade, fica lá do outro lado. E bora lá, vamos continuar botando a nossa vida em perigo. E aqui eu tenho o quê, ó? As estátuas. Tem umas placas. Tem uns legóis de ferro, que eu não sei o que que é. Aqui, ó. Tem bicicleta. Tem uma imagem aqui. Tem um baleiro daquele de... Baleiro não, né? O negócio de colocar bolinha, né? Que você fica... Coloca a ficha aqui. Vira aqui e cai uma ficha, né? Isso é diferenciado. Primeira vez que eu vejo um desse na Feira do Rolo. Aí, ó. Quem mais? Tem coisa... Mano, a feira tá lotada. Tem muita coisa. Né? Essa aqui é uma outra... É uma outra parte aqui da... Da Feira do Rolo da Praça 15, ó. Vamos filmar, vamos filmar. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Bom dia. Olha eu. Olha as câmeras. Muito quem? Esse quem tá endemoniado, né? Tá, não? Tá, não. Eu vou tirar o demônio dele já, já. Eu tiro o demônio dele. Do pé não consegui tirar, não. Do pé não consegui demoniado. Do pé não dá, não. Olha que da hora. Tem uma par de câmera aqui. Tem um Saturno ali, pai. Confia. Tem um Saturninho, ó. 64 ali. Uns cartuchinhos de 64. Play 2. Play 2. Seu Saturno tá quanto, pai? Tá quanto, Saturno? 100 reais. 100 reais. Rapaz, é 100 quanto, Saturno? Já tá no estado, pai. Sem conta. Aí tem umas antiguidades aqui, tem umas moedas. Tem muita coisa, mano. Você é doido, velho. Olha que da hora, mano. É um bar. É o quê? Bar. Bar? Bar o quê? É mesmo? Não é conserva? Gelado? É mesmo? Não. É, cara. Não é nada pra conservar. É só pra botar as garrafas. Ah, só pra... Ah, tá. Não é nada pra conservar. Não, é só pra deixar aí dentro. Como é diferenciado esse rolê? Mais ou menos, tá muito por aí. Quanto que é um desse, pai? Dá quanto, barco? Ai. Esse aqui é diferenciado, hein? 2,5? 2,5, pai. Aí, põe aqui o pezinho. Vou mostrar aqui, ó. Olha que da hora. Olha. Tem mais ali, ó. Todo detalhado. Aí você coloca as garrafas aqui, coloca a gelo aí, ó. Show de bola. 2,5. Aí, caralho. Achamos um coelhinho aqui, ó. Isso é diferenciado no rolê. Legal. Uns outros negócios aqui de vidro aqui que... Isso é doido. As porcelana, as pratas, sei lá o que é. Coisa ali, ó. Copa e taça é o que tá tendo. Tem muita coisinha legal, mano. Olha aí, borracha, mostrando aqui a estátua aqui da Praça 15 aqui, ó. O cavalo ali ficou muito bem louco, né? Dá um liga no ambiente ali, ó. Ali tem outra imagem que também não sei o que que é. Não sei se é uma igreja, não sei o que que é. Aí, né? Tem outro prédio aqui, ó. O negócio é bonito, ó. Aí você vai olhando daqui pra lá, ó. É... Um monte de árvore e um monte de banca, né, mano? Tem muita coisa legal. E o Carlos sumiu. Olha, o Carlos tá ali. Aqui. Deixa eu ver se dá pra passar por aqui, ó. Tem muita coisinha aqui na feira, ó. Vou até perguntar pro irmão ali se ele tem um... Tô vendo que tem um... Bom dia, patrão. Tudo bom? Deixa eu perguntar. Só tem vinil aqui ou só tem algum LD? Não sabe. Tá certo. Eu vi que é isso aqui. Ah, só tem vinil aqui, ó. Muita coisa legal, mano. As antigüidades aqui, ó. Tamanho da lâmpada. Eita, fecha. 800 conto, é isso mesmo? É, esse é um facão da Segunda Guerra Mundial. Ah, facão da Segunda Guerra Mundial. É, um facão Itajubá. Feito na fábrica Itajubá, da Indó. Apesar da artilharia... É... Na Segunda Guerra. Segunda Guerra. Já deve ter matado gente pra caralho, esse facão aí. Talvez não, esse aqui, ele tá até sem fio, ó. Mas ele tá sem fio por causa do tempo? É porque ele não foi pra guerra. Ah. Eu acredito que ele nem foi pra guerra, porque ele, ó... Assim... Ele tá sem fio, ele tá novinho, né? Mas ele não perdeu o fio dele durante o tempo, passando? Eu não acredito não. Só porque você vê na lâmina que ele nem fio foi feio. Ah, tá. Ela tá bem conservada. Aí na Nima, né? Tá certo. Tá bom porque... Isso aqui é o que? Espada de enfeite? Não, isso tudo aqui é cerimonial, é? É cerimonial. Espada cerimonial. Isso aqui é... Cerimonial que eu digo, não é... Do candomblé, essas coisas, não. É de fato de... De oficial da Marinha. Aqueles oficial que fica com elas, segurando elas. Oficial da Marinha, oficial do Exército, oficial do Exército... Quantas são dessas aí, na curiosidade? Uma douradinha dessa aqui. Essa aqui tá 1.500. 1.500. Essa aqui tá 900. 900. Essa também 900. 900. E essa aqui tá 900 também. Essa aqui é uma espada pesada de artilharia. Essa aí foi feita pra guerra mesmo? Essa aqui é a mesma daquela ali. É, é. É a mesma. Só que essa aqui que é diferente. Essa aqui é 800 reais, ó. Quando esse armador se liga em isso aqui, ó. Porque a marca tá bem apagadinha. É da Eberle. Eberle. Esse fabricante foi até 68, fabricando espada. Essa é 68. Aí, depois da pólvora, já era. E isso aqui, ó. O que é isso aí? Isso aqui é uma baioneta do chocotão Mauser. Baioneta. E o modelo dele é 1908. Certo. Então ele é mais ou menos dessa época. Fabricação alemã. Usado na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, essa aí. É história, hein? É, é verdade. Já matou alguém, João? Ah, deve ter matado. Matou tem mais valor. Quanto que é uma brincadeira dessa aí? Esse aqui tá 900. 900. É. É, é raridade funcional, ó. Olha que da hora aqui, rapaziada, ó. Chama aqui um monte de mini garrafinha, mano. Diferenciada no rolê, ó. Dá dúvida, pausa aí. Essas garrafinhas aqui saem quanto, velho? Dá uma aguinha, cara. Garrafinha aí é R$3,00, R$2,00 por R$5,00 e R$4,00 por R$10,00. R$3,00, R$2,00 por R$5,00 e R$4,00 por R$10,00, ó. Essas garrafinhas diferenciadas no rolê, mano. Mano, só pra vocês terem uma ideia, é uma garrafinha desse tamanho, cara. É que eu tô filmando de perto, mas as garrafinhas tudo pequenininhas, tá vendo? Ó, olha que da hora. Tá aí, ó. Uma curiosidade que a gente acha aqui também na feira do rolo aqui, né, mano? Aqui, ó, esse cenário aqui, ó. É, cara aí. Eu não achei a garrafa de para tudo, né, mano? Acho que para tudo não tem. Martini, Contini. Pra quem não sabe, eu também trabalhei em bar, né? Então, emoções fortes que podemos sentir, ó. Olha que da hora, gente, ó. Esse mapa aqui do novo mundo. É, cara, é diferenciado esse aqui, mano. As artes muito loucas que a gente encontra na feira. E aqui, ó, praça 15, ó. Tamo voando aqui. O colecionador no Rio de Janeiro, né? E olha que legal. Telefone antigo. Um negócio diferenciado aqui, mano. Umas estátuas ali, espelho. Isso aqui, eu nem sei o que é isso aqui. O que é isso aqui, pai? Esse negócio preto. O que é isso aqui? Isso é projetor de slide. Ah, é um projetor esse aí. Isso é diferenciado, isso aí. É, isso aí é. Quanto que é um brinquedo desse aí? Esse está 500. 500 reais. Ano passado ele estava cheio de game aí, o cara arrematou aqui. Já, já arrematou. Nossa, que coisa maneira. Você não consegue filmar lá, não? Não dá, deixa eu ver. Deixa eu ver se consegue filmar. Vai, ela foi lá. Nossa, aí foi, ó. Olha que da hora. Você pega aqui, ó. Bota a vida em perigo, ó. Gente, é muito barato aqui. Deixa eu ver. Olha que da hora, gente. Ó, confia, pai. Nossa, vou colocar as fotos aqui, ó. Foto de gente... Tem gente que bem curtiu o Rio de Janeiro, ó. Meu Deus. Olha que da de ponta cabeça. É, acabou, ó. É bem antigo, né? Deixa eu ver. Tudo na praia. É, olha que da hora. Isso aqui é maneiro. Deixa eu ver. Olha que da hora, gente. É o papa. Pô, da hora. Esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Acho que é essa, ó. É muito barato. Ó. Parece que não, mas tem um... E a câmera conseguiu pegar, mano. Alô, Tectoy! Esse aqui tá sem coisinha. Tem mais algum diferenciado aí? Esse aqui acho que é um rosto de um rapaz, ó. Nossa, aqui tem um bebê. A família inteira, ó. Deixa eu ver. Tem uma criancinha. Rapaz, era assim que as fotos eram visualizadas antigamente, mano. Hoje em dia é... Eu tenho lá no meu mural da linha do tempo, lembra? No meu mural da linha do tempo tem um montão disso aí, viu? Você viu, ó. Tá aí, ó. Vamos lá que os caras tão ligando pra gente. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, gente. Obrigado, patrão. Deus abençoe aí. Tamo junto aí. Olha os quadros aí, que legal. E vamos que vamos aqui, ó. E agora, borracha. Lembrando, ó, que a outra parte aqui que vai lá pro outro lado, né? Da Praça 15. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, que isso vai me ajudar demais, gente. Olha aqui, pai. Olha que da hora. Tem uns vasinhos de planta aqui, ó. Esse vasinho tem até umas perninhas. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Olha essa galinha aqui, ó. Essa galinha aqui parece que ela tem problema de verdade. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um bagulho, um negócio, uma fruteira, né? Fruta, sei lá. É pra você colocar fruta, né? Só que em formato de banana, né? Tem uns outros aqui em formato de tomate, uns diferenciados aqui. Tá em torno de 40, 30, 35, 50 reais. Tem uns outros aqui diferenciados no rolê, ó. Olha que da hora. Aqui é a barraquinha das porcelanas, né? Tem bastante coisa. Aí você olha aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. No coração da Praça 15 aqui. Tem muita coisa diferenciada no rolê, pai. Ó, o bagulho é lotado, mano. A feira é gigantesca, né, mano? Para que eu possa continuar apreciando as maravilhosas feiras do rolo do Rio de Janeiro, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro. Ajuda a nós aí, pai. Últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau, tchau.